A área que havia sido ocupada pela segunda vez fica às margens da Via Dutra. A primeira invasão ocorreu em 17 de abril. O MST reivindica a desapropriação para fins de assentamento para cultivo de alimentos, já que em 2005 o local foi doado pela Prefeitura para a Confederação Brasileira de Automobilismo, para a construção de uma pista, o que não aconteceu. Por determinação da Justiça, as famílias deixaram a área no dia 3 de maio e ocuparam um terreno ao lado. Dias depois, novamente, foram obrigados pela Justiça a deixar o terreno.